Fala galera, eu me chamo Luang Marais Veloso, sou atleta de Paracanoage e hoje estou aqui para cobrir o evento maravilhoso que a Cacau Baia me convidou em prol da pessoa com síndrome de Down. Então vem todo mundo aqui, praia de Vila do Atlântico, Larro de Freitas. A galera abraçou, a gente quis chamar a atenção tanto da mídia como da população pra causa, pra criar forças, pra criar políticas, pra gente defender a classe. Essa é uma caminhada muito gostosa, muito linda, muito bonita. Aqui está todo mundo pintado, mas está todo mundo feliz. E eu queria parabenizar todos que organizaram essa caminhada. Quero parabenizar todos que toparam vir pra caminhada. Apesar do sol, tem alguém cansado aí? Tem! Então galera, encontrei aqui a Cacai Baia, é a primeira blogueira do Brasil que foi uma das pensadoras aqui da primeira caminhada da pessoa com síndrome de Down em Larro de Freitas, Vila do Atlântico. Espero que vocês aqui, a primeira caminhada da síndrome de Down do Brasil. Esperamos por vocês aí. Da LFTV, tamo junto, LFTV. Isso, ajuntem nós! Valeu galera, estamos terminando aqui agora, nessa matéria. Eu, Luang Marias Veloso, fui repórter por um dia da LFTV. E vamos curtir agora a primeira caminhada da pessoa com síndrome de Down, Larro de Freitas. Sigam a gente nas redes. Obrigado, LFTV. Tchau, LFTV. Tchau, LFTV.